Ola, que tal? Trago flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pego seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder Escondendo a nota dentro de um burrito Eu sou brasileiro, elas me chamam de vingo Aumentando a fome, eu vou ficando mais bonito E ganhando distância desses falsos amigos